E aí meu povo, como é que vocês estão? Só se diga nisso aqui Vocês sabem que eu tento fazer a série Além do Herói 100% no canal E olha isso aqui, eu tenho que fazer inclusive esses boss aqui sem dano Porque eu tô tentando pegar as conquistas também, né? E cadê? Aqui ó, mate o subchefe da primeira fase sem tomar dano Mate o subchefe da segunda fase sem tomar dano Mate o subchefe da terceira fase sem tomar dano Povo, entraram bosses novos nesse jogo E eu percebi ontem quando eu tava jogando que tinha umas coisas bizarras O jogo tá diferente sim Que vocês estão vendo que a última vez que eu joguei foi ontem O jogo está diferente Eu vou tentar Eu vou tentar Ver se eu consigo fazer esses subboss sem dano Na série de 100% Mas por enquanto eu acho que eu vou tentar fazer um vídeo tentando derrotar eles Pra vocês, vamos ver como é que vai sair essa merda, né? E aí meu povo, voltamos aqui dentro do jogo Inclusive eu tenho uma coisa pra perguntar pra vocês Eu tenho esse save aqui que eu comecei ontem, eu vou até apagar ele, ó Sim Agora, eis a pergunta Vocês querem que eu comece um save com vocês, narrando dessa vez? Porque eu tenho o meu de 100% que é nesse meu save principal mesmo Que não tem narração minha porque eu quero que vocês escutem as músicas no caso Tanto que os efeitos especiais do jogo nem ficam com o som ativado É pra vocês apreciarem a música e também, né? Pra aprenderem a pegar o 100% Então eu tenho esse aqui Pro 100% que não é comentado E o do terceiro agora, se vocês quiserem eu começo com vocês Beleza? Vocês me falem aí o que vocês querem Porque o jogo está todo diferente Está muito bizarro Tá, eu fui passar a terceira fase ontem Porque eu amo as músicas desse jogo Eu quero... Não, peraí, peraí, peraí Eu tenho que comprar coisa, né? Porque como que eu vou conseguir tudo que vai e volta? Boomer Nossa, Boomer Ai, Jesus do céu, mano Parabéns, Marcos Você está de parabéns Sinceramente Ai, ai, bora Bora, Lodin Bora, Lodin Ah, tá Me parece bem calma É tão serena e tranquila E revigora a alma Travou Muito bom Opa Voltou Deu uma travada sinistra ali Pô, vocês vão me aguentar cantando isso aqui? Porque, sinceramente Não tem como eu não cantar isso aqui Tá, comprei ali já a poçãozinha de dano E uma de HP Que eu já tinha Ai, ai Vamos lá Cara, será que algum dia o Marcos vai ver isso aqui? Sinceramente Eu tentando fazer o 100% desse troço Tentando fazer todas as conquistas Não sei Eu já conheci o Marcos uma vez Um evento A gente conversou Inclusive, Marcos Você não está vendo isso Mas eu vou falar Eu, nesse evento Eu perguntei pra você Se o herói ia ter um nome No herói Quando ainda não tinha lançado o jogo Você disse que sim Que na última fase Seria revelada o nome verdadeiro do herói Que não é herói Que ele tinha um nome Igual o Link Por exemplo De Zelda Tinha um nome Mas não foi revelado Meu filho Fazer é isso aqui Mais uma vez Não foi revelado, Marcos Pelo amor Cadê o nome do herói? Enfim Onde está o nome do herói? O herói não tem nome O herói deveria ter um nome Ele me falou que deveria ter um nome Mas não tem nome Fazer o que? O nome do herói é herói Ai, ai Vamos procurar então Esses bosses Porque como eu falei Está tudo diferente Então Esses subchefes podem estar A qualquer lugar Até porque Até porque Eles são os subchefes Da primeira fase Não do primeiro ato Ou do segundo ato Ou do terceiro ato Então Está em algum lugar aqui Isso eu já sei Eu sei E numa missão Eu sempre sei Herói de Pô, Luciano Eu não consigo não cantar Perdão Só vamos Não Ah, eu vou matar Só porque eu quero dinheiro Nossa, uma moeda só Que miséria Cobra do caramba Vamos lá Não precisa de HP Está tudo bem Opa Quase que eu Caguei aqui o negócio Ainda bem que eu tenho Esse golpe Bizarro aqui Vamos lá De me atacar em grupo Ai Nossa senhora Aqui ó Quem quiser o 100% Está aqui ó Já tem na minha série padrão Mas Está aqui ó Olha aí Aqui ó Outro baú Quem quiser Ai 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 Vamos lá Caramba Como é que eu Como é que eu Que eu Opa Uuuu Pulei pra poder impedir O Como é que fala Não precisa passar por aquela Estátua bizarra Aqui tem outro Opa Não Não era pra ter usado o item Idiota Fazer o que Fazer o que né É padrão Agora se eu não me engano Eu até caí Num abismo Aqui E eu percebi Que Que dá pra cair Agora Você só perde HP Olha só Antes você morria 100% Do jogo Então Tá aí né Oi Sid O Sid Não vai falar Comigo não Sid Poxa Sid Eu gosto tanto do Sid Velho O personagem Tão da hora E não Não falou comigo Poxa Rouba minha atenção Eis que vejo Flutuando Um pedaço De chão Será que Estou Perdendo A sanidade Ou isto Desafia As leis Da gravidade Ai ai Eu não me arrisco Muito né Vocês estão vendo Que voa mais Essa se move Também Bora Eu não tô Pulando a eso Meu filho Eu tô desviando Das maradas aqui Deixa eu ver aqui Ah caramba Fui ver se tinha Alguma coisa escondida Ali Porque afinal de contas Opa Mais um Como é que abre Essas merda Ah tá Ai caramba Cobrinha do caramba Ah mano Eu quero muito Comprar esses bonequinhos Da Lenderoy É muito da horinha Deixa eu ver Ah tá Aqui é mais uma Vem Opa Não Ai Não consegui Fazer o golpezinho Da hora Só bora Tá Primeiro Primeiro ato Quer dizer Da primeira fase passada Não encontrei nada Então É Nada no caso De diferente Faltou uma Faltou uma nota Faltou uma nota Mas quem quiser saber Onde é que tá a nota Ah não Não faltou não Peguei 3 Eu peguei 3 Da onde que eu peguei 3 Não lembro não Ai ai Não lembro Dessas Dessas Dessa outra nota Eu peguei 3 Eu peguei 3 E não sabia Mas De qualquer maneira A série do 100% Tá lá Não tem comentário meu É só a música E o jogo Então bora Não vai ter o cantando Naquela lá também Ainda bem né Pra alegria dos ouvidos De vocês Então Vamos lá Esse aqui é um speedrun Muito louco né Speedrun procurando o boss Só 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 bora Vem cá cobrinha Eu quero muito Comprar um bonequinho Deixa eu ver Não tem nada aqui Mas não estava esperando Este céu mudar do nada Vai Não vai cantar Tá Aqui também não tem nada Beleza Só vem Pera aí Que eu quero essas moedas aqui Parece ser o jeito Espero que o ar não fique rarefeito Deixa eu ver se aqui tem Não Oxe velho Cadê esse boss aí Bizarro Opa Não era isso Mas pode ser Aqui tem um baú Quem quiser Se eu não me engano É o de mana Aqui E de vez em quando Eu desafino Só vamo Sem medo Nesta gruta Se houver perigo Não vou Cri da luta Tá Nada aqui também Sai Nada aqui também Cadê esse boss Bizarro Ó Isso aqui é um negócio Que não tinha antes Não tinha plataforma aqui Tá Não tem nada aqui Aqui tinha que Que voltar Não Caramba Qual que é o escudo Ah tá Isso aqui Ô povo É aquilo lá que eu falei Eu tô só acostumado A jogar no teclado Estou jogando isso aqui No controle Então eu Vou ficar confusa mesmo Tá Deixa eu ver Se eu pego Isso aqui é o gancho Isso aqui é o Boomerang Tranquilo Isso aqui é a dash Outro baú Só isso Acho que é Só isso Diferente Será que o boss Tá ali em cima Não tem nada Ali em cima Não tem nada Ali em cima Caramba Viu Oxi Como que eu vou Lá em cima Acho que não tem nada Não Não tem nada Não Vai Dane-se Só vai Ai Achei que ia ter alguma coisa Vai fazer o que Não tem Eu acho Espero né Será que tem Vou tentar mais uma vez Só pra Ah não tem não Não tem não Não tem não Pô Seriamente Só vamos Nada aqui também Caramba Pera aí Aqui também não Poxa Cadê Esse boss Bizarro Secreto Eu tinha visto Num vídeo Não no vídeo Eu não vi o vídeo Mas eu sou inscrito No canal do Marcos Afinal de contas Pelo amor E eu tinha visto Que eles tinham mandado Um vídeo Chamando Os boss Que você não sabia Alguma coisa assim Ou seja Já tá na cara Que é secreto Então Se é secreto Eu acho que tá Realmente Num lugar Assim Se escondido Na parede Sei lá Porque esse jogo Tem muito disso De ficar escondido Caraca Fui estuprada Ali pelas 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 cobrinhas Vem Ai ai Foi mal Se eu estiver Fundando muito Aqui tem outra nota Quem quiser Tá Ok Não dá Não dá Pra fazer o que eu quero Valeu uma nota Preta Sai Sai Vamos Botão errado Joga fogo Bom Que caguei Pra aquela serpente Caguei Pra aquela Cobrinha Ai ai Ô povo Alguém quer me dar O bonequinho da Lenda do Herói Sério A cobrinha Mano Eu acho a cobrinha Muito fofa A amarelinha Principalmente A amarelinha É minha favorita A amarelinha Tá no terceiro ato Deixa eu ver Aqui Cara Se tiver na outra Eu vou ficar muito triste Tô no bando Pra variar Como é que abre É o botão da espada Que abre Eu esqueço Só vai Meranguizinho Aqui tem outra Medaninha Só vai Só vai Vai dar certo É só seguir Meu coração Errei a música Nossa Tá peraí Segura o botão E joga Ai ai Pra 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 Jogar bola de fogo Não sei se alguém Sabe né Se alguém não joga Mas é só segurar O botão da Da espada Assim Aí aqui Sai uma bolona De fogo Uma bolona Assim É uma Pequenininha Assim É uma Mais ou menos Isso aí Você compra Depois com o tempo Tá Acho que no começo Só tem a bola Mais ou menos Sai Tem mais de uma Forna No mistério Já foi resolvido Não é possível Isso não é normal Novamente Tudo continua Igual Calma aí Herói sem nome Só vão Quando deu certo A ponte Desceu de vez Não era só uma fornalha Foram três Enquanto ele canta Eu vou beber o café Beleza? Ah caramba Derramei café em mim Puta que pariu Caraca Eu não tô de zoeira Não tô de zoeira Ô sacanagem Isso Canta aí Enquanto eu vou pegar Aqui um lencinho Umedecido Caraca Mas eu sou um bebê gigante Maravilha Maravilha Agora vocês sabem Da onde eu tirei A musiquinha do Heitor Do aniversário do Heitor Que foi a Um ano atrás Um vídeo Um vídeo que a maioria Me conheceu Por causa desse vídeo Inclusive Que é o vídeo De aniversário do Heitor Olha aí O cachorro Querendo cantar também Ai ai Terminei de me limpar Caraca Mano Eu sou muito Bebê gigante Não é possível Ai ai O meu café Eu nem terminei Pera aí Agora sim Não era pra ter Apertado essa merda Mas vamos Cara Se não tiver nessa fase Ferrou Eu vou ter que passar Tudo de novo Só era o que faltava Aqui Essa é a cobrinha Mano Eu quero muito O bonequinho dessa Essa é muito fofa Eu acho ela muito gracinha Mano Eu vou estar te dando Esticar Vem comigo Vamos pra casa Vem Vem comigo Vamos pra casa Você é muito fofa Você é muito fofa Vem comigo Vamos 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 pra casa Ai ai Mano Essa cobrinha É muito bonitinha Cara Marcos Me dá de presente Por favor Você prometeu Que o herói Até o nome não teve Tá Eu vou seguir pra cá Porque eu sei Que tem Tem coisa aqui Cadê Aqui Ué Essas escadas Não tinha não Velho Tá Depois eu vejo Nossa Tô vendo que eu vou me ferrar muito Eu tô achando Eu sempre Eu sempre peguei Esse caminho Pra pegar o baú Aqui Mas eu tenho Quase Quase Certeza De que o caminho É outro Só vai Ai Tá Como que eu pego ali As coisas Eu quero Ah dane-se Tá Aqui tem um baú Quem quiser Mas sério Eu tenho quase certeza Que não é esse O caminho certo Pra pegar esse baú Vai Vamos Ah mano Eu quero aquelas guardas ali Velho Poxa Tá Vamos Será que tem Realmente outro caminho Pra pegar esse aqui Não Aqui Ah Certinha Realmente Pô Quase que eu Cara Essa escada Que não tinha Ué Ué Tá né Tá E aí Não Não Caramba Vamos Oxe Senhor Amado Vai Nossa senhora Meu Não Dane-se Vamos 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 Pro Outro caminho Mesmo Que deve ser o caminho Certo Só vai Depois eu vejo Se 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 dá Alguma coisa Quando Quando tudo acabar Quero levar Um Souvenir Um Velho Sápio Me Disse Que Lutar Enquanto Canta Tolice Quantos Nossa Dois hits De bumerang Mata Bichinha Bumerang Dá muito Ó Isso aqui Também não tinha Antes não Povo Era um Show É Isso aqui Não Não sei Cadê o meu Vídeo Lá O meu O meu O meu Mas a pessoa Também é Teimosa Tem umas Plataformas Aqui Não Cadê o meu Vídeo Lá De 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 Estava Estava Senhor Herói Mais Uma Vida Tem Muitas, né? Aqui, ó, notinha Mas tem Um bom preparo Cara, cadê essa merda desse subchefe do caramba? Pô, velho Acharam uma brecha Pô, aqui dá pra fazer isso aqui Ou então usar o escudo Que é o que tá falando ali Tá, vai Sai, cobrinha Eu tenho quase Certeza De que tem coisa aqui em cima Eu sempre tive essa impressão Você tá de sacanagem Ô Que Ó, do Mativo Caraca, eu já mandei Três vídeos de bug pra do Mativo Mano, isso aqui vai ser um quarto Vai ser uma maravilha Ai, ai Vou fazer um corte até chegar lá O povo já volta É, povo, cheguei aqui Vamos pro outro caminho Que ali já vi que tá errado, né? Ai, ai Pessoa de parabéns aqui Eu tô ligado Eu tô ligado que tem uma passagem Tem um desses buracos que dá pra cair Porque tem uma passagemzinha Sacou? Não, vem cá Não sei se é esse Não sei se é esse Tá, pera Tem uma parede aqui Eu vou tentar, mano Hum Hum Olha isso aí, povo O que me entregou foi essa parede aqui, ó Tá vendo? Tem uma parede ali invisível Sem razão Ah Tá aqui o O bicho, filho Ah Tá tirando, mano Que é detetive profissional Neves Ah, tem um baú ali Ai, ali que dá pra cair, então Eu achei sem querer Achei procurando o baú Vambora, povo Ai, ai Acabou a fase? Achei que era sub-boss Caraca, eu jurava que era sub-boss, velho Não sabia que acabava a fase Tá, né? Só falta ser um atalho Imagina Eu vou parar lá na Rainha Serpente Aí vai ser uma maravilha Ai, ai Tente fazer uma cobra Hum Caraca A música tá Diferente Que maneiro Tá Só Só bater nele mesmo Não tem Nenhum Nenhum segredo, então Nenhum segredo, então Beleza Cadê? Aqui? Oh Filha da mãe Caraca, isso aqui tá me lembrando Aquele bosta do Donkey Kong Que coloca a cara na parede Lá e joga umas merda Opa, isso aqui tem estrela Que que é isso? Que que é estrela? Caraca Pô, dá pra usar isso aqui pra falar, velho Que isso? Eu dou Se eu bato na coroa dele Também tô mandando Que da hora Ih, ele joga a cobrinha também Tá Que isso aqui é um baú de metal Não dá pra quebrar não Será? Vem aqui O baú de moeda Caramba Ainda jogou a cobrona Ainda sinistra Tá, será que o Boomerang dá dano nele? Boomerang dá quanto de dano? Pô, o Boomerang dá dano pra caramba Dá pra usar o Boomerang de boa Vem aqui Vamos ver Eu já tomei dano dele, né? Já foi por água abaixo Já o O plano de De matar sem dano Mas de qualquer maneira Olha ele aqui embaixo Tá vermelhão Tá vermelhão Tá sinistro, menino Tá sinistro, menino Tá, vamos O plano de matar sem dano Já foi por água abaixo Mas Mas Dá pra Dá pra Dá pra Fazer de boa Sem dano, cara É só prestar atenção Depois em outro vídeo Lá na série de 100% Que é sem comentário Eu tento fazer ele sem dano Porque já vi que por enquanto Não dá Dá pra Não dá Só vem Só vem Só vem Só vem Ó, tá quase morrendo já o menino Ficar aqui Esconder Tomar cuidado Pra dar lenny sem dano Eu acho que A maneira segura É essa aqui Se eu usar o Boomerang Usa o Boomerang E quebra os Barrinhos Caraca O Barrinho Quebra sozinho Também Que loucura Tá, vamos ver É, o Boomerang É uma ótima Pra matar ele Sem dano Tá aí, povo Uh Da hora Da hora Da hora Dá pra matar ele Sem dano Dá pra matar ele Sem dano De boa Até porque Não dava nem Até conquista Isso, né Deixa eu só Finalizar essas Serpentezinhas Assim Caraca, mano Eu não tenho muito O que mandar aquele book Pra do ativo Eu já Eu lembro de um Que eu mandei pra eles Na quinta fase, mano Eu tava Usando a dash Entra aí dentro Da parede De boa Ela faz Continua Ô, povo Eu tô vendo ali embaixo Que a medalhinha Voltou Será que volta Tudo, cara? Será que volta Tudo? Perdeu um corte Mamãezinha Vem aqui Falar comigo, né? Não tem problema Não Tá, vamos Continuar, então Deixa eu ver aqui Se a medalhinha Voltou A medalhinha Voltou, povo A moeda Não voltou, não, né? Beleza A moeda Não volta Mas a medalhinha Volta Tá Como se fosse Picanha Olha só Volta tudo, galera Dá pra farmar Umas moedas Assim Além desse boss Dar bastante dinheiro Já Pelo que eu vi Pelo que eu vi Aí, caramba Cara, será que eu consigo Fazer algum desafio De De Aqui dá pra cair Tá, de boa Será que eu consigo Fazer algum desafio De passar as fases Sem tomar dano Imagina Cara, eu sou muito Sinista Concentrada Já lendo do herói Eu não ligo, não Sinceramente Ah, uma poçãozinha Beleza 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 Não, caramba Como é que faz? Assim Ah, eu não tinha Outro item Nossa, mano O boss roubou Meu item, véi Sacanagem 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 Tranquilo Tranquilo Tranquilaço Fazer o que, né Olha, aqui tem outro baú também Se eu não me engano Cadê? Não, não é aqui Dá muito trabalho Algo nesse castelo Me desconforta Ele é imenso Mas não tem Nenhuma porta As nuvens Certamente Eu irei ao Ah, errei Cara, eu tô com medo De tentar fazer A bodeguinha ali também Ah, não Peguei o check point Não tem problema não Será que aqui tem alguma coisa? A pessoa leva um bug na fuça E ainda assim Não aprende, né Ah, cara Eu tô com muito medo de pular Ah, eu não vou pular não Seriamente Eu devo cair lá no final do castelo Lá na entrada Então Não vou arriscar não Em off eu dou uma olhada Quem tiver o jogo Quiser dar uma olhada também A vontade Vem Aqui tem coisa Ah Parece imenso Acharam a princesa aí dentro Talvez seja tenso Olha só essa notinha, galera Tá um pouco desafiadora, né Só um pouco Você só precisa do último item do jogo Não, mentira Penúltimo item do jogo Pra pegar ela Que coisa, viu Ai, ai Não, essa notinha aqui Tá de parabéns, viu Você tá de sacanagem A bichinha tá escondida Mais do que Tudo Ó, o herói fala que não tem Nenhuma porta Só que é uma porta Só não dá pra entrar Aqui eu tenho que ficar defendendo mesmo Ah, defender o cacete Vamos Ah tá, da hora Achei que ia ter coisa ali Mas não tem Aqui eu sei que tem Aqui eu tô ligado que tem Tem que pular Tem que se jogar Eu já tenho tudo nesse sempre Mas fazer o que, né O 100% O 100% Do canal Não sai de mim Não, tá bom Tá bom Tem alguma coisa aqui? Não Cara Eu e minha vontade Encontra segredos, né Cês tão vendo Ai, caramba Nossa Oh, por um momento Por um momento Cadê a outra medalha, mano Eu peguei aí todas as medalhas Aqui tem uma nota, né Exato Tá aí, povo Todas as notinhas que quiser Agora é só Só aí Só aí Vamos Só aí Vamos E aqui É a rainha Rainha serpente Já Ai, ai Eu acho que eu vou parar Esse vídeo por aqui Porque afinal de contas Eu já tenho um vídeo Matando essa serpente Sem dano Então não tem razão De eu fazer Não matá-la de novo Aqui pra vocês Não é verdade Fora que eu também Caso vocês queiram Realmente a série Do Da Lenda do Herói Recomeçando com vocês Comentando dessa vez Vamos lá, né Fazer o que? Só que aí vai ficar Muito Lenda do Herói, né Vai ficar Lenda do Herói Sem dano Lenda do Herói Do 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 me importo não de fazer. Então, até mais! Muito obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo!